A CIDADE NO BRASIL 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 Música Boa noite para vocês, como já é habitual Aqui estamos outra vez, para festejar o carnaval Cântica para charoar, a gente ainda vai fazer A gente gosta é de brincar, de comer, de boi, vai dar A carnaval, a ida terceira, a carnaval, a nossa madeira A carnaval, pela ida inteira, a carnaval, década desta feira Ai, ai, não me lembro que a gente vai, ai, a boi, vida é para começar Ai, siga-me a graça que não cai, os cigarros da terceira também fazem carnaval Andamos pelos salões, em qual delas o mais quente? Malditas constipações, que vêm assim para trás da gente Tem uma tia ali sentada, com as ventas entebuídas Deve estar uma constipada, já esperou vezes seguidas A carnaval, a ida terceira, a carnaval, a nossa madeira A carnaval, pela ida inteira, a carnaval, a nossa madeira Ai, ai, não me lembro que a gente vai, ai, não me lembro que a gente sai Ai, siga-me a graça que não cai, os cigarros da terceira também fazem carnaval Doze meses se passaram, já estamos no entroço E os cigarros chegaram, para limpar a mesa e tudo É o que vem a seguir, sem levar muita demora Quem não quiser assistir, levanta-se e vá, senhora A carnaval, a ida terceira, a carnaval, a nossa madeira A carnaval, pela ida inteira, a carnaval, a nossa feira Ai, ai, não me lembro que a gente vai, ai, não me lembro que a gente sai Ai, siga-me a graça que não cai, os cigarros da terceira também A carnaval, pela ida terceira, a carnaval, a nossa madeira A carnaval, pela ida terceira, a carnaval, a nossa madeira A carnaval, pela ida terceira, a carnaval Ah lá, esse gajo, esse gajo deve cair aqui de paraquedas Mais, ou não pode ficar aqui à frente Pois não, mas o gajo é seco Ué pá, olha para lá todas as moedas, eu tenho mais de muita gente Oh, enquanto dessa maneira, não, não aceito bem que é persuível Oh, peraí! Oh! Diz-me uma coisa aqui, já vai. Mas vais dizer a verdade, está bem? Está bem. Está bem? Está bem. Diz-me lá, porquê que o nosso pai... Deixa-me lá. E foi-se bela. O que é que foi-se bela? Querias. Mas já vi. Tu querias? Uma pessoa perdeosa, mentreosa, arranhosa, enjoosa, mal-cheidosa, infernosa, enganosa. Oh! Claro que não. O pai também não. Ai, ai, estou desgraçado. Olha a mãe. Olha a mãe. Olha a mãe. Está desgraçada, meu pai. Não. Para a mãe. O que é que faz? Ai, a mãe está num sarilho. Num sarilho? Num sarilho. A mãe foi atacada. Ela é atacada? Assaltada e violada. Assaltada e violada? Assaltada e violada? Olha a mãe. Para aí. Olha a mãe, o que é que a gente se aproveite? Toma! Onde é que a mãe tira a cabeça? Estava em cima do capo. Estava em cima do capo? Estava em cima do capo. Estava em cima do capo. Ai, foi uma coisa muito estranha. Muito estranha. E agora? E agora? Eu acho que a mãe está à pranha. Oh! Oh, mãe. Com essa ideia? Pranha com essa ideia? Não. Isso não é normal. Com vocês foi igual. Com vocês foi igual. Oh, mãe. Isso não é pega dessa maneira. Com vocês foi igual. Que a mãe pega sempre à primeira. Pega à primeira. Ele é um hantueiro. Oh, mãe. Oh, mãe. Oh, mãe. O que é que estás para aí a dizer? Oh, mãe. O que é que estás para aí a dizer? Oh, mãe. O que é que estás para aí a dizer? Oh, mãe. 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 Sabes quem é o pai de uma vez? O problema está aí. Não. E estava de costas na minha. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será o pai da criança? Eu sei lá. Eu sei lá. Homem. Eu sei lá. Oh, mãe. Oh, mãe. Parei. Já vai. A mãe não pode ter esse filho sem um pai. Ó Javinho, sei-lhe agora como é que a gente faz. Preciso de um pai. Já sei, já sei. Já vai? Tu é que vais resolver isso. Eu? Tu, já vai. O que é que eu vou arranjear? Ainda vais arranjear. Tu vais para a coroa e enquanto não arranjeares um pai, tu não vais para trás. Ah, já vai. Vês que arranjear um. Já vai. Pode ser até o primeiro homem que aparecer. O primeiro? Sim. A mãe tem que casar antes do babé nascer. Está bem, amor. Está bem. Então, se calhar, se calhar era bom. Eu vim para te ajudar. Pode ser isto, não? Nem pensar. Tens muita coisa para fazer. Não, má. Já vai. Diz, má. Vai. Ok. Vai lá. O que é que eu tenho para fazer? Espera que eu esqueci muito. Espera. Ah, tens roupa para estender? Anda lá, homem. Oh, mas baixo se foi. Baixo se foi. Três coentos, um avental, cento camisas, um lençol, cinco camisas, dois cheval, que a freguesa deu ao rolo. Cinco coentos, três cheval, que a bebidas, um lençol, sete camisas, dois cheval, que a freguesa deu ao rolo. Ai, perdi o nome de queijos, que o sabão na mata. Ele bate-a lá para os peixes, põe-lhe no escuro de prata. Já vi! Diz coentos, um avental, sete camisas... Já vi! Já vi! Já vi! Já vi! Já vi! Já vi! O que faz, má? Está tudo o rabo para mim. E então o que é que dá? Queres que hoje vejam o rabo à mãe? Oh, acho este rabo lindo, que a mãe entende. Agora... Oh, má! Oh, má! Oh, má! Ah! Ok! Oh! Oh! Vamos ver! Oh! Ah lá, já vai! Limpa a sanita também! Eu a que vou limper! Oh, má! A mãe está cansada. Oh! Vai! Tem que ser! Já vai! Já vi! Já vai, já foi! Já foi! O banho de citrou! O banho de citrou! O que é isso? Já vai, banho de citrou! O que faz, má? Ai, já não... Deixa-me limpar! Ai, já não... A mãe está a ficar com o pau, meu vinho! E então? O que é que a mãe que é que faz? Liga para a telapicha! Oh, má! Estás tola! Não a telapicha! A telapizza! Tu sabes lá o que é que eu quero! Eu tenho e que te ligar o que eu quero! Já vi! Aquei-se-me a panela de água bem quentinha! Água, a água já está toda aqui na sanita! Pode ser dessa na mentas fora! Pode ser essa! Estás a brinquear, má? Ah, então quer dizer que a gente vá-se lavar? É a loiça que vais lavar. A loiça, logo, o que mais detestes? Olha, e consoante a água que restar, a mãe lava-se com o resto. Ah, então eu lavo-me a seguir. Não faz mal. Claro que não. Tu já te lavaste de Natal. Ah, bem bem. Bem bem. Olha, aproveita a água e lava as janelas e as piscinas. Sala? E o chão da sala e da cozinha. Sim. E a mãe? Deixa-te estar e lava-me sozinha. Ah, mãe. Ai, está a cheirar-te a tomalo. Já a pecula. Mete esse bote-se que é para o quintal. A água fria da ribeira, a água fria que o sol aqueceu. A água fria da ribeira, a água fria que o sol aqueceu. Olá, bom dia. Bom dia, bom dia só se for para ti. Vim dar aqui as boas-vindas à nossa freguesia. Como é que tu te chamas? Chamo-me Mariano. Ah, caguei-te de Mariano, o Rocha não percebi. Bem-vindo daqui, aqui ao Cabo da Praia da Terceira. Tu és do Cabo da Praia da Ilha Terceira? E falas dessa maneira? Não, eu sou um galho de poissão. Com certeza dá-lô para ver tu ao Japão. Que tal na minha? Sim, tá bem, de poissão. Mas aqui há dias o meu patrão transfere-me para aqui. E tu andas sozinho? Assim, na rua, sem ninguém? Não tens medo de andar sempre comigo? Tu é que vais casar com a minha mãe? Se o deixe-me da mão, eu não me posso casar. Se o deixe-me, é pá? Bem, bem, vai a gente resolver logo a situação. Vai ser pai de um rapaz. Eu sou-te enganado. Eu não engravedei ninguém. Eu não fiz esse serviço. Não engravedeste? Vais ser engravedado. Não tens canices. Então. Eu sou comprometido. Eu tenho uma aliança aqui na CD. Tu não sabes onde é que estás metido. Eu só tenho meus empregos que me atende. E a minha mãe, ela é uma netesa. A boca dela tem espuma. Eu sou um engão de certeza. Eu já disse que não engravedei-me nem nenhum. Não, 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 não. Ai, Javá, ai, Javá. Vai, ai. Já achaste um pão? Guaspe, Rora. É pá, eu guaspe. Tem medo de parar de seguir. Eu sou isso um engão. Calou, calou, calou. Ok. Ó má, má. Apoie. O Javá já arranjou um homem. Um homem. Para quem sabe a má? Não, acho que é um bicho. É um bicho, é um bicho. Pode devorar porque o dia eu sou. É um bicho, é um bicho. Pode devorar porque o dia eu sou. O bicho vai até pegar tudo ali. Anda lá, capítulo. Não há maneira de ele aprender. Eu estou enrisado. Ai, já vai. Coitadinho de seguir. Seguei com o homem para a mãe. Ó Javá. Não havia mais ninguém. É porque essa gadilha, essa barba, isso é de matar. Deixa estar, deixa estar. Tudo o que lhe está para a cara fica bem. Paraí, ei. Estou aqui a pensar. Temos a... O que é que a gente vai fazer? Temos aqui mais um à boca para comer. A gente precisa mais de ninguém. A mãe vai pôr o sol para já aquecer. Vá, mãe, que a gente quer que boa. A porta está sendo trancada. Vá-me lá, meu filho. Ei, vá lá. A gente precisa de ninguém. Ué, pai. Eu tenho um relógio para te vender. Queres que comprar um relógio, companheiro? Eu já tenho um relógio. Não, eu não vou gastar uns mes 20 anos. Tens um relógio? Numa mão. Na outra te notamos. Na outra te notamos. Ei, tens de te dar, joelho. Vocês que me explicam aqui. Como é que vocês têm a cara preta que me fruja? E as mãos brancas dessa maneira. A cara tem uma penouche. As mãos brancas estão na sebeira. Desaltes. 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 É bapã! Por que ela compra, hein? É, esse relógio, esse relógio diz que tem marca... Deixe as que tem marca... Não tem marca, não tem marca... Não tem marca. Está bem recadíssimo... Becadíssimo! Bajas marcas! Olô, tiiê! Olô, tiiê! Olô, tiiê! Ei, 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 ei! Estude-me aí de volta pra cá! Ah! Ele até disse! Il sei, tome lá, dá cá! Ah, ei, que grande negócio já vai! Ah, uau! Grande negócio já vai! Tudo de outras minhas! Epá, mas se calhar é melhor ser o meu árbol! Ai não, amanhã é que vai guardar o dinheiro! Ó mau! Ai! Ó mau! Vais guardar-me sequinha? E o que é que está aí? Então já se esqueces quando foste assaltada? Ou pôs-te a mão aí e tu não a deste por nada? Ele meteu as mãos nas mamas da mão! E a mãe não senti, não senti nada! Claro que senti, senti! E então? E pensava que ele estava com boa intenção! Estava com boa intenção! Com boa intenção! A mãe acredita sempre nas pessoas! Ei, 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 ei! Porque ela meteu as mamas boas senão eu não tinha! Amas boas! Ah lá! Vamos aproveitar este momento que está aqui a família toda! O que é que a gente não marca a data de casamento e que não sabe de pará-boa? Ah! Mas já... Eu já disse que não posso casar! Qual o teu problema? Tu és perguês, hein? Tu não estás descrevo! Tu estás tanto para pesear! Tanto para pesear! Ai, eu vou aproveitar e vou fazer a lista de convidados! Vai, mãe! Vai, vai! Ai, eu vou convidar os chiganos todos! 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 Ai, o Quaresma tem que vir à defesa! O Quaresma vai vir! O Quaresma vai vir! O Quaresma vai vir! O Quaresma vai vir! Vai vir! O Quaresma! O Quaresma só começa a quarta-feira! Ai! E nesse dia nem sequer se pode comer! Vê-pá, vê-se mesmo que és só Miguel! Ela está a falar o Quaresma, mas aquele o nosso primo jogador! O jogador? O Quaresma! O da privada! O Quaresma é o nosso embaixador! Não brinques com ele para o sedante a cor! Vai! Ai, o Quaresma! 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 É o nosso primo arrastado! Também vas-se ser convidado! É oju que timos de melhores! Ai, o Quaresma! Ai, o Quaresma! Ai, o Quaresma! Ai, vens ao casamento! Ai, o Quaresma! Ai, o Quaresma! Ai, o Quaresma! Como faz? A parada de as previadas! Toma! Rapaz, a chiqueira, pode-te a volta! Pissava! A parada de as previadas! Pissava! É, papai! Pai, pensava que a mãe ia pedir. O corrás-me, pavias estão-se forte. A porta está-me fundo! Estou! Oh! E agora? Agora, naqueles... Oipá! Tens roupa para te casar. É porque tens dito roupa preta. Se não estás, vais comprar. Queres dar cinquenta e de esponja queta? Cinquenta e de esponja queta? Cinquenta e de esponja queta? Vá lá, diz que sim, se não estás quente. Tu queres dar cinquenta e de esponja queta? Oipá! O que estás por aí a dizer? Estás com essa cabeça na lua? Estás a perder muito! Qual é a jaqueta que vais vender? É a tua! Cinquenta e de esponja queta é essa pocaria. Não tem só. Quanto é que és dar? Quanto é que és oferecer? Já te disse que eu não quero a comprar. Não queres comprar? Mas eu quero-te vender. Toma, chega de perder. Oipá! Não queres comprar? Não faz mal. Não faz mal. Mesmo se a jaqueta é minha. Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, rapazinho! Só me queres decorar-se, mano! Essa jaqueta por fora parece normal. Mas, perdoem-te, leva mais material que a caixa de uma carrinha na presa! Está a brincar? Agora não! Tu, tu, mas não sei! Mas se calhar quero comprar, oh! Queres comprar? Queres comprar? Queres comprar? Nem já não quero vender! Ei! Tu vai-te arrangir. Amanhã é para casar. Amanhã às dez horas é para estar aqui. Ei, eu estou aqui! Se não é que vês aqui, a gente vai ir atrás também. Ah, tu já foi? Vou-te buscar. Eita vai, serve-me numa bela hora para me surfar. Já vim aí, já vêm! Diz mal! Ou já se foi embora! Senta-me agora! Olha! Para lá! Temos que ir à igreja agora! Faz o que me roubar! Temos que nos confessar antes do casamento! Oh, mas para quê? Temos que botar os pecados cá para fora! Todos! Será que eu podia falar? E que estava a conversar? Chega-nos, chega-nos é que tem pecados, tu! Não te precisas confessar, homem! Oh, tu não a vejo! Não a vejo! Oh, parei, parei! Estou-me a lembrar aqui! Tu vais à frente, pode ser? É pequeno negócio do seu primeiro! É o seu primeiro! Sim, já vai! Tu vais lá! E não agam-se nada para vender! Ai, temos que levar coisas para vender! Ah, a gente está a precisar de dinheiro! No casamento te casaste muito ninguém! Eu acho que sim! Vamos já tratar daí! Vamos! Está a ver que não! Pousa! A igreja estava toda iluminada E a verra quase casada Me juro, mas eu não consigo ver! Ela até parece a ser uma bomba Enjou a bomba! Eu é que sou o primeiro a ir confessar! Ah, tá, vai! Eu é que tenho que ter os meus pecados em dinheiro! Ah, já vai! Já sei quem é que eu vou enganar! O padre da freguesia! Ah, 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 ah! Sou padre! E vim-me confessar! Ah, 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 ah! Tem aqui material para só comprar! Ah, 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 ah! Tem aqui dois golosos ou três! Tem aqui um cordão ou pulseiras ou pescores! Tem aqui bom dentro! Bonés, está bem, meias, piúvas, carecas para os carecas, a todos os centros a comprar. Duas quantas ou três, como é que ficamos então? Ah, ah, vocês deixem-me da mão. Eu já te disse que não quero comprar manada a vocês. É lá, ó já vá. O padre é o Mariano. Mariano? Epá, já me estragaste com o do céu. Ah, eu afesei que não era cegão. Vê-me embora daqui. Não tens de tantas vegas? Ei! E o relógio que eu te ofereci? Esse relógio eu a que te dei. Mas eu paguei. Paguei, mas eu emprestei, emprestei. Ei, e o anel, o anel? O anel, o anel que tens nessa mão, esse anel que eu te emprestou foi o meu anel. Está bem, aquela camisa de dormir é minha. Essa camisa de dormir também? É da mão. Quem te emprestou foi a minha mão. Bota para cá. Bota para cá. Sei que a camisa de dormir é minha. Já vai, já vai. E a cabeleira se calhar ficava bem a mão. Essa cabeleira não é verdadeira. Essa cabeleira é de mim. Arranca, arranca, arranca. Olha bem. Cabelo a mãe já tenho, mas os sapatos ficavam bem. Os sapatos? Tira o sapato já vai. É o sapato já o meu pai. Bota para cá, bota, bota para cá. Agora sim. Ei. Desaparece daqui. Da guianta. Isso é teu. Isso não pode ficar. É para ficar. É. Isso vai é para vender para o LX para a internet. Óbvio. Isso parece lixo. Família cegana anuncio-ia. Tem para venda uma sacristia. Ah, já vai agora um homem para a mãe casar. Isto é que está a poupar. Ei pá, puxa aqui. Agora sim. Arranjei agora um homem para a mãe aqui no próprio da praia. Minha mãe é uma rainha. Não, para aí. Só se fosse a varinha. Não, não, ei. Ó, ó, já vai. Ó, toma-te. E estava a pensar no Chico Alpino. Aí. Tu és tu, louca. Eu acho que vocês conseguem arranjar melhor. Não, meu Deus. Mas conseguem. Ela que se a gente não arranjar, ajude-me a roubar. Roubar? Vai ter que ser. Vai ter que ser. Ei, vocês. Vocês estão enganados. Enganados? Será que eu podia falar? A conta agora não disse nada. Meu asvala expressa para não levares uma chapada. Ai que essa avó já me cansa. Eu é que sou o pai da criança. Ah? Não és nada então. Tu? Tu não és cego. Eu? Não. Seguem o cão. Vem ao cão! É sempre triste a despedida, vamos torná-la mais colorida. Seja bailinho ou seja dança. Quem corre por gosto nunca cansa. E a lágrima se ter cair, vamos sorrir sempre a seguir. No carnaval já não se poupa, quase todos investem na roupa. Está tudo muito diferente daquilo que era antigamente. Já não há ratão nem censura. E a inovação ninguém assegura. Não entrem em desespero, pois tudo tem o seu tempero. O carnaval tem suas raízes. Dá em sua voz e sua garganta. E neste palco são boas saudades. A gente dança, a gente canta. E as pessoas são boas juízes. Inventar mais não adianta. E é verdade o valor que o dizes. A nossa ilha santa. Carnaval, festa mundial. Mas o nosso é mais original. E foi com os nossos imigrantes. Para as terras mais distantes. Da terceira é o oriundo. Dizem que é único no mundo. No carnaval a ilha não dorme. Participar é prazer enorme. Aqui vir. Precisa de gente a assistir. Queremos ver as nossas plateias. A sorrir e novamente cheias. Que tudo possa voltar. E o carnaval nunca acabar. O carnaval tem suas raízes. Tem sua voz e sua garganta. E neste palco são boas saudades. A gente dança, a gente canta. E as pessoas são boas juízes. Inventar mais não adianta. E é verdade o valor que o dizes. A nossa ilha santa. Vamos cantar à nossa vontade. Porque depois nos vai dar saudade. Vamos andar nos nossos salões. Nas filhosas, nos cuscorões. E para o ano se Deus deixar. Fica a promessa de cá voltar. Temos gente de vários lugares. Biscoitos, raminho e altares. De São Miguel vem uma alminha. De Santa Cruz e da Ribeirinha. Da Fonte Bastardo vem atrás. Lá as pontinhas, gente de paz. Fregas e as vizinhas. E a maioria é de sombrar. O carnaval tem suas raízes. Tem sua voz e sua garganta. E nesse palco são boas juízes. A gente dança, a gente canta. E as pessoas são boas juízes. Inventar mais não adianta. E é verdade quando tudo dizes. É nossa ilha Santa. O carnaval tem suas raízes. Tem sua voz, sua garganta. E neste palco são boas juízes. A gente dança, a gente canta. E as pessoas são boas juízes. Inventar mais não adianta. E é verdade quando tudo dizes. É nossa ilha Santa. Então? Então? Shhh. É o Machadinho. É o Machadinho de Portos Doido. Agora? Basta o Quernambégui. E então? Diz, diz, Machadinho. O Quernambégui já está pronto, lavado e consultado. Ah, porque quase trabalha tão disparado. Então? Oh, Machadinho, muito obrigado. É que a dança acabou, a gente tem que terá o reboque daqui. Ok? Até já. Vá a buscar. Vou a buscar a gente. Ué. Oh, má. Já que eu não quis casar, ele vai para dizer. Ele vai para dizer. Sim, pode ser, filho. Epá. Mas vocês têm que me dizer se é rapaz ou rapariga? É um rapaz, hein? E como é que ele se vai chamar? Como é que ele se vai chamar? Vai ser... Cravo bicicleta. Cravo bicicleta? A mena está discreta. Isto é um mandato. Olha, eles também têm uma rosa mota. Rosa mota. A mena está discreta. 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 Música 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 Música